Há pouco das questões de racismo, mas também da importância do papel da mulher. No Brasil e nos outros países do mundo, infelizmente, ainda a mulher é relegada para o segundo plano. Mas a Gabi vai participando agora de um filme em que vai fazer um papel, mostrar a importância da mulher. Você acha que isso é uma questão que deve estar na pauta do mundo? Na verdade, não deveria mais estar, né? Não era mais prestar. Eu, quando falo na pauta, devo interessar. É, não era mais prestar porque nós já deveríamos ter superado isso. Não precisaríamos mais estar falando de igualdade de gênero. Mas, infelizmente, a gente ainda tem que lutar. Então, eu acho que ainda vamos ter que falar muito tempo sobre esse assunto. Mas esse filme que chama Serial Kelly, que é a primeira serial killer, a primeira matadora brasileira, mulher brasileira... É uma comédia. É uma comédia, é um filme muito engraçado, mas que vai tratar de assunto muito sério. Nessa região onde nós filmamos, é o lugar onde mais se mata mulheres no Brasil. E a primeira delegacia de violência contra a mulher foi instaurada nessa cidade, Alagoas. E lá se mata cerca de 62 mulheres por dia. É um lugar com alta criminalidade de mulheres. E a gente foi nesse lugar para fazer esse filme que vai tratar de vários assuntos importantes. Também a questão da homofobia, que também ainda é um problema muito grave no mundo inteiro. E com um bom humor, tirando muita risada. Sim. Mas você se sente ofendida se você for tratada de negra, de preta? Ou você acha que se tiver conotação pejorativa, isso diminui alguma coisa de você? Eu tenho muito orgulho de mim. O que eu luto é para que a gente tenha igualdade. Aqui, por exemplo, é um país em que... É um país puro. As pessoas são negras. Foi difícil para mim ver uma pessoa branca. Mas no Brasil, a maioria das pessoas são negras, 54%. Mas quem detém o dinheiro são as pessoas brancas. As pessoas negras, elas passam fome, elas não têm emprego, elas precisam de sistema de cota para poder entrar na universidade. E no Brasil, onde a maioria das pessoas são negras, o negro deveria ter um papel de mais destaque. A mulher negra, principalmente, que sofre com o racismo e com o machismo. Então, aqui eu liguei a televisão, eu vi as campanhas publicitárias, o jornal. Só vi pessoas negras. E eu achei isso muito bonito. Eu até postei fotos, mostrei. Falei, olha, que exemplo bonito. É isso que a gente quer ver. A gente quer ver as pessoas negras nos lugares de destaque. Não só sendo a mão de obra que constrói o país, mas também a mão de obra que protagoniza. E essa é a nossa luta no Brasil. O Brasil está passando por um momento de retrocesso muito grande. Mas, como você falou da Thais Araújo, do Lázaro Ramos, temos várias pessoas que são negras e que estão lutando. Estamos todos lutando para que o Brasil tenha mais igualdade. E Guiné, para mim, é um exemplo. Galera, vocês, no roteiro da vossa curta presença aqui, né? I Love. X My Love. É, a música 3. X My Love, música 3. É, é a música 3. Flanga na vida. Flanga na vida. O meu amor era verdadeiro O teu era pirata O meu amor era ouro O teu não passava de um pedaço de lata Meu amor era rio O teu não formava uma fina cascata O meu amor era de raça E Deus simplesmente...